Tem muita, assim, muita pessoa ali que tá sendo atrasada, aí o cara ganha, se não se torna a perna. É legal, se vai com a Oronha, o Oronha vai desvizando os lances com força. E ali tem situação que aonde se torna, o cara tá no centro, vai com você sentar no quadrado, assim ó, aí cê ganha, tipo assim, fechando. Eu nunca olhei pra ele, eu só passei pra regra brasileira e nem olhei. Pra mim não é pro meu nível, meu nível é o sedológico, que são os finais mais fáceis. Pra mim não adianta, nem olho. Pra mim não adianta, nem olho. Pra mim não adianta, nem olho. Ele colocou lá em cima do plástico Eu te mostro, atende o cara aí que eu te mostro Eu te mostro, atende o cara aí que eu te mostro Eu te mostro, atende o cara aí Eu te mostro, atende o cara aí Eu te mostro, atende o cara aí O que é isso? O garoto que você acaba de dançar ali, tá morto e vem aqui, ó tio, me pague aqui, né, tio? Me ajuda, pô! O garoto que você acaba de dançar ali, ó tio, me pague aqui, ó tio, me pague aqui, ó tio, me pague aqui, ó tio, me pague aqui. Seu desce tá forte demais, né? Seu desce tá forte demais, seu desce. Agora é capaz dele perder ainda, ó. Eu não fiz aquele gel, eu fiz aquele gel porque comia delícia, né? Aí é uma vergonha pro meu nível. E ainda mais que tá fumando, tem que fazer bonitinho pra galera gostar. E aí E aí E aí